Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Emanuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje eu estou com vocês, um vídeo para nós falarmos aqui sobre a demo do EFootball, né rapaziada E também de quebra, eu irei passar para vocês os novos comandos do novo EFootball Que é bom você já ir anotando para você já ir se adaptando, né cara Porque todos os botões mudaram nesse novo EFootball, todos os novos comandos dessa versão que está sendo testada lá em Hong Kong nesse exato momento Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo eu puder deixar aquele like, vai me ajudar pra caramba, mano Clica no gostei aqui abaixo, você apoia os vídeos que eu trago de futebol, se você quer que eu trago mais, com mais frequência Clica no gostei e também se inscreve aqui no canal, meu amigo, para você me apoiar bem mais E também não perder nenhuma informação do que sairá nos próximos dias relacionados a PS, se você vai conferir tudo Se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo, bora para o vídeo Bom, rapaziada, voltando, né cara, voltando Eu peguei aqui o meu controle do PS4 para mostrar para vocês na prática Quais são os novos comandos do novo EFootball, né galera Eu vou mostrar para vocês todos os novos comandos que foram destacados aqui pelo Renan Galvani, né rapaziada Ele postou aqui no Twitter dele E eu vou passar para vocês porque isso é muito importante de nós darmos uma grande atenção nesse momento Porque são os novos comandos que vão ser levados para o EFootball Então é importante você já ir pegando o jeito porque mudou muitas coisas, cara Muitas coisas novas Novas não, até as coisas que já tinham antigamente no PES 2021 foram alteradas, né cara E coisas que, mano, é só para vocês verem, eles fizeram tanta questão de destacar que esse é o novo jogo Não se tratava nada mais do PES Que eles mudaram um monte de comandos, um monte de comandos foi mudado E eu vou destacar para vocês alguns, cara Eu vou destacar para vocês alguns E antes vamos falar sobre a demo, né cara A demo que está sendo testada em Hong Kong nesse momento E como vocês sabem, se você não viu aqui no canal Ontem eu disponibilizei algumas gameplays, né cara Duas gameplays eu disponibilizei que foram disponibilizadas E tá aí no canal, cara É só você ir lá ver da versão que não é a versão final ainda, tá rapaziada Também saíram informações de que essa versão que está sendo testada em Hong Kong não se trata da versão final Isso já era óbvio que não se tratava da versão final Porque mesmo após o lançamento do jogo Atualizações virão para ir melhorando ainda mais os pontos Só que segundo informações, mesmo estando em pleno 8 de setembro O jogo vai sair no próximo dia 30 de setembro Então faltam 22 dias para o lançamento Foi confirmado pela Konami Que esse jogo que está sendo testado em Hong Kong ainda assim receberam melhorias para o jogo final, né cara Então o jogo ainda assim receberá melhorias para o dia 30 Então essa versão que está sendo testada em Hong Kong É basicamente, eu diria para vocês que 90% do que receberemos no dia 30, né cara E segundo algumas pessoas, eu vi a opinião de muitas pessoas E segundo elas, já teve muita melhoria, né cara Já teve muita melhoria em relação ao que foi mostrado antes Tantos nos trailers, no primeiro trailer de anúncio No segundo trailer que... Aí já teve um grande avanço, né cara Em relação àquele primeiro trailer que saiu há dois meses atrás E também na beta, né cara Na beta também estava em fase de produção, né cara Estava em fase de produção e todo mundo percebeu uma clara melhor, uma nítida melhor Isso para algumas pessoas ainda assim estava top, né cara Ainda assim estava top o que foi mostrado nas gameplays Só que segundo a Konami eles confirmaram que irá ainda assim ter melhorias, né cara Então vamos aguardar por essas melhorias como já tinha trazido para vocês Eu basicamente, rapaziada É isso que nós teremos de demo É vendo os vídeos das outras pessoas jogando Porque no próximo dia 30 vai sair o jogo e já era, cara Não vai ter demo, quem ainda tem a esperança para... Demo tem, tá ligado? Demo tem, rapaziada Mas eu já expliquei para vocês como é que vai funcionar Quem acompanha o canal já sabe e eu não vou ficar repetindo para não ficar repetitivo Mas resumidamente, dia 30 vai sair a demo, né rapaziada Mas dentro dessa demo a Konami vai atualizando o jogo por completo Então vai funcionar dessa forma, né cara Então é isso que nós receberemos Mas do que está sendo analisado até o momento Como eu tinha trazido para vocês Eu gostaria muito que eles tivessem disponibilizado alguma gameplay De algum time brasileiro, né cara Porque aí a gente vai ver como é que estão os times brasileiros nesse jogo, né mano Porque estamos vendo já os times europeus E normalmente os times europeus já tem muito mais atenção do que os times brasileiros Principalmente no quesito de dribles, de movimento, de recursos, né cara São bem mais recursos de drible, de passe, mano De muitas coisas do que os times brasileiros, né cara Mesmo os times brasileiros possuindo jogadores de muita qualidade, né cara Isso já é nítido de acontecer Então eu gostaria muito se alguma gameplay do time brasileiro sair, mano Eu trago na mesma hora para vocês Porque eu estou muito ansioso para ver se isso vai acontecer Já estará disponível para eles jogarem Só que até o momento ninguém quis jogar com os times brasileiros, né cara Infelizmente, né mano Mas do que eu pude perceber, rapaziada Para quem não viu os vídeos de ontem E de forma bem rasa O que podemos perceber de melhoria em relação à beta Que todo mundo testou alguns dias atrás É uma versão muito mais avançada Porém ainda assim Dá para perceber que em certos momentos A versão que foi mostrada no trailer Houve sim um certo maquiamento Porque principalmente no quesito de gramado O gramado dessa versão que está sendo testada É muito péssimo, cara Se vocês pararem para analisar Tanta a cor quanto a textura do gramado É péssima, cara Isso está me incomodando demais Outra coisa que eu também deixei claro que me incomodou Foi os uniformes Os jogadores também que tem muita pouca movimentação, né cara Muita pouca movimentação Não tem quase nada, né cara Não tem quase nada Mas apesar de sim Teve melhoras no tecido Em comparação com a que foi mostrada nos trailers Sim, teve melhora Mas longe, longe, longe demais de ser aceitável O pé dos jogadores também Muitos bugs estão aparentes Mas é claro que isso também será melhorado Até a versão final O deslize dos jogadores Isso também foi uma coisa que eu destaco Desde aquela primeira beta Tanto do primeiro trailer Tanto até hoje Cara, isso continua muito localmente Nesse futebol, né cara Mas os movimentos, querendo ou não Teve uma clara melhora, né rapaziada Os movimentos teve uma clara melhora Pelo menos nessa versão que nós estamos acompanhando Mas eu diria pra vocês que 70% É daquela primeira beta que a gente testou, cara É daquela primeira beta que Segundo algumas pessoas, até youtubers Que falavam que aquela beta não era o PES Que não tinha nada de PES Que não é o eFootball Era um jogo só pra testar a conexão E agora estamos vendo Mais do que nunca que aquilo já era o eFootball Já era, mano Eu falava que era 20%, mas não Já era 70% do que será o eFootball Na versão final, né rapaziada Tanto que aquela beta está uma versão bem mais almoçada Do que aquele primeiro trailer de anúncio, né mano Só pra vocês terem ideia, né cara De que a game não está pra brincadeira, né rapaziada E na demo, galera Se alguma gameplay mais for disponibilizada Eu vou trazendo pra vocês Mas as novidades Eu já trouxe pra vocês em alguns vídeos passados E coisas que a gente pode perceber Analisando Não tem muito mais, tá rapaziada Não tem muito mais Aquela coisa que a gente perceba Mas o que mais me chamou a atenção também Foram as cutscenes desse jogo Cara, as cutscenes desse jogo Esse ano, pelo menos no sentido de cutscene A economia está de parabéns É claro que poderia ter melhorado Porque como eu tinha trazido pra vocês no vídeo de ontem Você já viu algum jogador dar entrevista pós-jogo Com o terno, cara? Você já viu algum jogador dar de terno Uma entrevista pós-jogo? Eu nunca vi isso acontecer, né cara? E nesse jogo está acontecendo Acaba a partida O jogador dar uma entrevista pós-jogo de terno, né cara? Isso daí não existe, né mano? E até o reconhecimento do gramado O reconhecimento do gramado também está sendo feito de terno Mano, se a bola rolar Os jogadores vão reconhecer o gramado de terno E de sapato social, né mano? Isso daí também Mano, que bola fora, hein Konami? Mas no geral As cutscenes, tanto pós-jogo Algo também legal que eu achei Que tem cutscene do primeiro para o segundo tempo Isso eu achei muito top Porque eu peço isso há muito tempo Porque sempre que você assiste uma partida na vida real Quando vai iniciar para o segundo tempo Não começa já do pontapé, tá ligado? Onde os jogadores já começam o segundo tempo Não, tem aquela cena Dos jogadores voltando ao campo E agora o Wii Football tem isso, mano Eu achei isso muito legal, né cara? E também tem cenas de continuidade da partida Isso eu achei show de bola, cara Show demais Porque agora tem essas cenas Em que a bola sai tanto para o lateral Quanto para a linha de fundo Ou quanto é falta A cena não corta E já aparece o jogador cobrando, tá ligado? Com a bola ali para cobrar O tiro livre indireto Não, mano E tem a cena Do jogador indo lá Pegando uma bola com o Gandulo O Gandulo jogando a bola E o jogador posicionando a bola Seja no tiro de meta Na falta Isso eu achei sensacional, né cara? Isso eu achei sensacional Na minha opinião, pelo menos Dessas versões Também estão falando assim Que a força do chute É a barra de força Também teve muita melhora, né cara? Também teve muita melhora E está bem mais precisa, né rapaziada? Está bem mais precisa Sem falar que as jogadas táticas Apesar de que essas duas gameplays Que eu trouxe para o canal Os jogadores que jogávamos Simplesmente parece que eles nunca tinham jogado pés na vida, né mano? Porque se fosse pelo menos dois jogadores Que soubessem o mínimo do jogo Iriamos ter uma partida bem mais truncada, tá ligado? Aí se a gente ia ver Como estão funcionando as defesas Como estão funcionando a troca de passes Os dribles Só que o que a gente viu Foi correria e chute, né cara? Onde ninguém sabia marcar E aí realmente isso já ficou um pouco mais A nossa análise do jogo Já ficou um pouco mais comprometida Quanto a isso, né cara? Porque a gente não conseguiu analisar os pontos Porque simplesmente os caras não faziam Eles não tentavam dar um drible Aquele fake shot Eles não tentavam fazer Os passes A troca de passes Onde toca, faz tabelinha, passa e tal Que realmente Quem consegue fazer isso aqui Tem um pouco mais de fundamento do jogo Eles não conseguiam fazer isso Então a gente não conseguiu analisar esses pontos, né rapaziada? Mas sim Quem jogou o jogo E não teve essa gameplay vazada Falou Que os dribles estão melhores Os passes estão melhores Pô, eu estou batendo no microfone, cara Os passes estão melhores também A troca de passes Tanto a marcação também A marcação está bem melhor Pelo que eu vi, né rapaziada? E falaram que os goleiros também Estão absurdos, né cara? Isso foi o que falaram Porque do que eu analisei Foi isso que eu falei antes, né rapaziada? Mas na verdade O que eu tenho até o momento São essas as minhas opiniões Vai ter gente falando Que eu estou passando pano para a Konami Vai ter gente falando Que eu estou falando Que o jogo está às mil maravilhas Mas quem acompanha todos os meus vídeos Sabe Que eu ainda assim Estou muito satisfeito Com o que está sendo mostrado Eu estou insatisfeito Com o caminho Que o futebol está tomando, né cara? Mas o que nós estávamos pensando Alguns meses atrás Querendo ou não Houve já Um avanço, né rapaziada? Porque alguns meses atrás Nós estávamos achando Que o jogo seria uma porcaria Agora estamos vendo Que o jogo não será muito bem assim Por isso sim Que eu estou falando Os pontos positivos Porque os pontos negativos Eu já falei em vídeos passados E muitos desses pontos negativos Ainda assim Continuam muito aparentes Eu ainda não estou achando Que o jogo está mil maravilhas Tá rapaziada? Mas sim O jogo querendo ou não Tem coisas que são sim Importantes Rapaziada Tem coisas que são promissoras E vamos aguardar Porque é claro Que a Konami sim Deve utilizar bem Dessas coisas E as coisas que não são Tão boas assim Que já estão claras Nesses vídeos de gameplay Tanto no trailer Quanto na gameplay E tanto quando a gente For jogar o jogo Eu acho sim Que eles vão melhorando, né cara? Porque vai ser a primeira vez Que o jogo vai sair A Konami vai ter muitas E muitas atualizações Para mexer em tudo Que fala do sentido do jogo Tudo que seja de gameplay Tudo que seja de conteúdo E eles vão usando atualizações Por isso sim Que eu acho Que esse jogo do PES Do eFootball Diferentemente do que eu achava Alguns meses atrás Eu acho que esse jogo Tem futuro, né rapaziada? E como é um jogo contínuo Que vai continuar recebendo Atualizações constantes Sim, eu acho Que vai ser um jogo Que daqui a alguns meses Após algumas atualizações Vai ser um jogo muito bom, né cara? Então vamos aguardar Porque querendo ou não É um jogo Que tem bastante potencial, né rapaziada? Então eu encerrei Basicamente tudo falando Sobre essas gameplays Sobre essa demo Agora para o próximo vídeo Dando a minha opinião Sobre a gameplay do jogo É quando eu jogar, né cara? Porque eu já estou cansado De ficar dando a minha opinião Só de assistir, né cara? Porque, mano Tu assistir uma coisa Quando tu joga Outra coisa completamente diferente, né cara? Por isso que Mano, essas foram as minhas impressões Pelo menos dessa demo Que está sendo testada, tá rapaziada? Agora eu vou passar para vocês Os novos comandos, né galera? Os novos comandos Tem muita gente me perguntando Bom, Maraba Quais são os novos comandos Desse jogo, né galera? Quais são os novos comandos? Vamos aqui passar para vocês Bem rapidamente Ó, está falando que agora Cancelar o chute É R1 quadrado, rapaziada Cancelar o chute R1 quadrado Quem joga no Xbox É RBX, né rapaziada? Então vocês vão dar um chute Para vocês cancelarem o chute Não é dar o fixe shot É vocês cancelarem o chute Para ele não fazer nenhuma ação Você só vai lá Aperta R1 quadrado Então já vai anotando, mano Já vai anotando Que é muito importante Você saber desses pontos, cara O chute fake também Rapaziada É R1X, cara R1X, cara Antes era quadrado X Agora é R1X, cara Mano, é muito estranho isso Porque desde o PS2 Eu estou acostumado com quadrado X Vai ser muito difícil Eu me adaptar com R1X, cara Vocês vão ver aqui R1X dá o fake shot, tá ligado? Já era Tanto que eu estava testando Aquela beta O fake shot com quadrado X Não estava funcionando, né, mano? Acho que era esses os comandos E o R3 Troca o cursor igual a L1, rapaziada Para o jogador mais próximo da bola O R3 é esse daqui, ó Quem está se perguntando? Aqui também está falando Que o R2 corre E controla a força do chute também, mano Como assim, cara? Você dá o chute aqui E você controla a força aqui, mano E aqui corre também Como era o R2 Antes no PS era o R1, né, cara? Agora o R2 é como é no FIFA, né, cara? Controla a velocidade do jogador Então você corre com o R2 E isso eu já me adaptei Porque alguns tempos atrás Eu tinha um controle que tinha o R1 quebrado Então eu já comecei a me adaptar E todos os pés eu botava o R2 para eu correr Então isso também não vai ser problema, né, cara? O L2 ele cerca e toma a bola, rapaziada O L2, que é assim o chamado jogo de corpo, tá? Como é também no FIFA, né, cara? Então o L2 vai fazer esse comando O L2, se eu não me engano, não tinha uso nenhum, né? No PS 2021 Agora sim vai ter esses comandos Que vão sim ser bem legal Quadrado, dá o bote longo Que nem aquele bote longo que era do X Duas vezes o X, lembra? Agora vai ser quadrado Eu acho bem mais prático Porque é muito... Por exemplo, você tá pensando Dar o bote longo naquele momento Você aperta duas vezes o X Já vai um tempo, cara Já vai um tempo Agora quadrado é só um clique aqui E já era Ele dá o bote Isso eu acho bem mais prático Aqui tá falando também que Segurar o X Ajeita o defensor na posição Então se você segurando o X aqui Só segurando, tá ligado? Aquela marcação automática Você segurando ele aqui Ele posiciona o defensor Ele não faz a marcação automática Ele não vai em cima da bola Tomar a bola sozinha Que nem era alguns tempos atrás Que nem era até no PES 2021, né, rapaziada? Vocês seguravam o R1X Ele fazia a marcação automática E o jogador ia sozinho pegar a bola Agora não terá mais isso Você segurando o X Ele só irá cercar o adversário Ele não vai dar o bote Ele não vai ir sozinho Recuperar a bola, né, galera? Aqui falam algumas outras coisas Que cruzamento controlado E chute controlado Chegam via update, rapaziada Então chega através de atualizações Essa nova filter será com R1 quadrado Ou R1 bolinha E a gente tá falando que essa filter Recebe um tempo maior de carregamento Põe aumenta a precisão Vocês seguraram com L2 Com a bola No ataque Ativa batalha corpo a corpo Isso eu falei pra vocês também Ó, vocês estiverem no ataque Vocês quiserem proteger a bola Pra não perder Vocês seguram L2, tá, galera? Vocês correm com L2 Que o seu jogador que tá com a bola Ele vai começar a protegê-la E aquele chute controlado Como eu falei pra vocês Que é uma nova filter Que vai chegar através de atualização Cruzamento controlado E chute controlado Vocês utilizaram o R1 quadrado Ou R1 bolinha E eles são cruzamentos E chutes bem mais precisos Onde o jogador vai se concentrar mais Pra acertar um chute bem mais preciso no gol Só que consequentemente Ele leva mais tempo pra ser necessário Porque ele vai ter que posicionar o corpo Ele vai ter que pegar Do jeito que pega na bola Com que a bola vai direto pro gol Então sim Isso também é um feature Que eu achei muito legal Porque tem a consequência De você fazer um bom chute Mas também tem a consequência De demorar mais Então consequentemente O adversário O zagueiro adversário Vai ter mais tempo Pra conseguir pegar a bola de você Então é bom você fazer isso Quando tiver com bastante espaço Né, rapaziada? E não estranhe Se o seu jogador Quando vocês fizeram Esse chute controlado Demorar um século Pra finalizar, né, cara? Porque ele vai posicionar o corpo Ele vai ver o melhor ângulo Mano, ele vai analisar tudo Pra fazer um chute Mais preciso possível Bom, rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido, né, mano? O vídeo bem legal Em que nós falamos tudo Sobre o novo eFootball Sobre essa versão demo Que está sendo testada lá em Hong Kong Tudo que foi dito Tudo que eu pude analisar também Todas as minhas impressões Então clica no gostei aqui abaixo Se você curte o PS Talvez eu traga mais um vídeo hoje Pelo tardar da noite E também, mano Me segue lá na boia, cara Tá aqui no primeiro link na descrição Me segue na boia Que eu tenho certeza Que você não vai se arrepender Eu vou ficando por aqui, rapaziada Até a próxima E... Falou! E aí E aí